Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês, atendendo a muitos pedidos. Muita gente mesmo me solicitou. Falei, cara, é caro o aparelho, é muito caro, mas vocês me pediram e está aqui na mão, galera. Motorola Edge Plus. Mais uma vez, primeiro brasileiro a apresentar o conteúdo desse smartphone, não só como desse, como de vários outros também, aqui no YouTube para vocês. Então, por isso, eu vou pedir o seu like e se você não for inscrito no canal, se inscreva. Vamos combinar um negócio aqui. Deixe o seu like agora no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. No final do vídeo, se estiver faltando alguma informação, não gostou do vídeo, não curtiu, você remove o seu like, se desinscreve, não tem problema. Mas tenho certeza que eu vou fazer o possível para te apresentar todos os detalhes desse monstro aqui. A começar pelas configurações, é o melhor Motorola já feito em toda a história da empresa. Galera, está muito top. Processador Snapdragon 865 é o mais potente, é o mais atual, é o último que existe, é o mais top de linha, com uma GPU da Adreno 650, que também é a melhor e mais atual. 12 GB de memória RAM DDR5, também o mais atual, com 256 GB de armazenamento de memória interna, UFS 3.0, que é a mais rápida que existe também no mercado. Uma tela de 6.67 polegadas OLED, no estilo waterfall, com as bordas Edge dos dois lados, dando aquela volta em torno do aparelho todo. HDR 10 Plus, refresh rate de 90 Hz e uma proporção 19,5 por 9, que dá uma excelente pegada no aparelho. Versão global, todos os idiomas, português, Brasil, todas as bandas, todas as frequências, banda 3, banda 7, banda 20, 28, 4G, 4.5G e já vem pronto também para rodar a rede 5G. Bateria de 5.000 mAh com carregamento turbo de 18 watts, carregamento wireless de 15 watts e carregamento wireless reverso de 5 watts. Além de contar também com som estéreo, galera. Realmente, o smartphone está muito top, vale muito a pena vocês conferirem esse vídeo até o final. E a grande cereja do bolo são as câmeras do smartphone. Ele tem três câmeras traseiras e mais um sensor top. Câmera principal de 108 megapixels, uma câmera ultra-wide angle de 16 megapixels e uma câmera telephoto de 8, além do sensor top que eu falei para vocês aqui. E uma câmera frontal de 25 megapixels, galera. E para quem está ansioso, desesperado, querendo saber, Rodrigo, vai ter rifa desse smartphone? É claro, é óbvio que sim. Vai estar aqui tudo na descrição do vídeo. Por enquanto, eu não vou ter nenhum link para deixar para vocês comprarem esse smartphone. Eu não tenho ainda data de lançamento dele no Brasil e não tenho, por enquanto, nenhuma loja enviando esse smartphone também para o Brasil. Assim que estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas vocês podem acompanhar os meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo cupons e ofertas todos os dias. E a hora que sair e tiver disponível esse smartphone para venda, eu já vou atualizar e vou colocar por lá também. Não deixem de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Bora lá então conferir esse unboxing, primeiras impressões, com o review inicial do smartphone mais top, produzido pela Motorola em toda a história. Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá na mão aqui galera, o Motorola Edge Plus. Vamos primeiramente remover esse plástico aqui, vamos tentar retirar ele. Aqui a gente já tem o aparelho em mãos, uma pegada muito boa, como eu falei para vocês, essa proporção de tela 19,5 por 9 dá uma pegada excelente. A gente já pode perceber que ele não traz nenhuma película aplicada aqui na tela, tá? Então você tem que comprar uma película e ele traz aqui a case. Mas antes de eu mostrar a case, vamos ver aqui as laterais do aparelho. Nessa lateral a gente não tem nada, lisinho. Aqui em cima a gente tem somente a entrada 3,5mm P2 para fone de ouvido. Nessa outra lateral aqui, volume mais e menos e botão power, somente isso. E aqui embaixo o speaker, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e a gavetinha. Removendo aqui a gavetinha, a gente percebe que ele tem entrada para um nano SIM card apenas, não tem entrada para dois e também não tem expansão de memória. Aqui é só acabamento, então entrada para um nano SIM card apenas. E agora vamos ver aqui a traseira do smartphone juntos, hein? Um, dois, três e... Olha aí, cara, que traseira linda, que aparelho bonito. Esse azul aqui é um diferentaço, um azul escuro, que eles chamam essa cor aqui de Thunder Grey. Olha aí, que coisa linda, hein? Aqui a gente tem as três câmeras e mais o sensor TOF também, que fica embutido aqui. Ao lado do flash, aqui é a logo da Motorola. Aqui a gente não tem nada, apenas um microfone redutor de ruídos aqui embaixo. Olha, que diferente. E aqui em cima ele tem mais um microfone redutor de ruídos, além desses aqui de baixo. E três câmeras, 108 megapixels, 16 megapixels e 8 megapixels. Pô, o aparelho tá lindo, cara, lindo. Construção toda em vidro, laterais aqui, bordas todas em metal frame preto, tá? Um preto brilhante e a tela toda edge. Vamos ligar aqui o aparelho para a gente ver essa máquina aqui em ação. Apesar de ter uma bateria de 5.000 mAh, não é pesado, tá? É uma pegada muito boa, ele não é largo, tá? Uma pegada excelente. Aqui na frente a gente já vê... Pô, lindo esse início, hein? Aqui na frente a gente vê a câmera frontal de 25 megapixels. O speaker aqui, que é para saída de som estéreo. E para você também utilizar ele nas chamadas telefônicas, tá? Tá aqui o português Brasil, beleza? Galera, eu vou configurar ele todo e já volto aqui em seguida. Bom, galera, temos aqui já em mãos. Olha aí que tela linda desse Moto Edge Plus, cara. Olha isso aqui, que show, que espetáculo, que beleza. Olha que aparelho lindo, cara. Olha essa tela. Detalhe para vocês aí. Um show realmente muito top. Olha isso. Olha o efeito dessa tela por baixo. Vou mostrar para vocês aqui o desbloqueio de digital. E já começando aí por um ponto que eu acho, sei lá, por enquanto, pelo menos, um vacilo aqui da Motorola. Não tem encanto nenhum aqui o desbloqueio facial, tá? O desbloqueio digital, você encosta. Se encostar no lugar correto, aqui no local certo, ele já desbloqueia bem rápido, quase que instantâneo aqui, tá? E quando você acende a tela, ele já desbloqueia direto também. Aqui, galera, eu peguei o Moto Edge Plus. Ih, agora os dois aqui. Peguei aqui o irmão dele, tá? Para a gente poder comparar em termos de tamanho, são iguais, tamanho de tela, tudo. O que vai mudar aqui, de fato, é o processador 765 do Moto Edge, quanto o 865 do Edge Plus. A bateria é de 4500 de um lado e 5000 do outro. A tela AMOLED contra uma tela OLED, que olhando aqui, a olho nu, realmente não muda nada, tá? São telas iguais, idênticas, tá? E a memória RAM e memória interna, armazenamento interno também, que vai mudar. Aqui a gente tem 6 com 128 e aqui a gente tem 12 com 256. Agora, aqui para tirar, para matar a dúvida aqui da gente, né? Que eu tinha falado para vocês aqui do desbloqueio facial. Se você olhar aqui no Moto Edge normal, ele está aqui em segurança, ó. Desbloqueio facial, aqui embaixo. Aqui, tá vendo? Desbloqueio facial. Você configura. Quando acessa aqui as configurações do Edge Plus, aqui em segurança, ele não mostra para a gente nada de desbloqueio facial, tá? Então acredito, sim, que a Motorola vai atualizar isso. Em breve vai trazer essa atualização. E agora aqui na parte traseira, para vocês poderem comparar também. De um lado, o Moto Edge, que está aqui com as quatro câmeras. E aqui o Edge Plus, com três câmeras e mais o sensor TOF, que fica aqui acima do flash. Tá aí, ó. Dois aparelhos muito bonitos, muito parecidos em termos de estética. Aqui a gavetinha é na parte superior, aqui é na parte inferior, tá? A gavetinha é do chip, da operadora. Aqui mostrando embaixo para vocês. E no Moto Edge normal, a entrada P2 é embaixo. E no Edge Plus, a entrada é em cima, ok? Tirando isso, a gente tem aparelhos aí realmente muito parecidos. Quem pega e olha assim, lógico, pela traseira que é diferente. Mas não vai dizer nunca quem é quem. Não vai saber distinguir. Vamos colocar aqui a case para a gente ver como é que fica. Uma case silicone, tá? Daquele tradicional que a gente já conhece. Nada de especial. Ela protege sim a frontal. Tá vendo aqui? Ela é mais alta do que a tela, tá? Ela vai proteger a frontal. E a traseira também, ela é mais alta do que as câmeras, tá? Então você pode passar aqui tranquilo. Que não vai danificar, não vai arranhar as lentes da câmera, nem a tela também. Aqui ele deixa a abertura só para o alto-falante, para a entrada P2 aqui. E aqui embaixo também, todos os acessos liberados. Aqui na traseira ele tem uma logo, né? O nome da Motorola aqui, nessa lateral, na case, tá? E fica bonito. Tem entrada aqui, ó. Também para os dois microfones, redutores de ruídos aqui. Então fica uma case que protege realmente o aparelho. Mas eu acho que se você puder investir numa case mais robusta, né? Um pouco. Vai ser muito bom. Vai ser bacana. Vai proteger mais o seu aparelho, tá? E o bicho é lindão mesmo, cara. O bicho é muito bonito. O aparelho tá lindo. Essa cor aqui tá um espetáculo. Vamos desbloquear ele aqui. Aqui, galera. Vou acessar o sistema antes de mostrar o AnTuTu para vocês. Para vocês poderem ver a atualização de software que eu já estou utilizando. A última aqui é mais recente. Dei até um zoom aqui. Tá atualizado. Android 10, versão atual, QPB S30.188-43. Compete de segurança atualizado em 1º de junho, tá? Então é a versão mais atual. Mas eu digo para vocês que já aconteceu aqui, enquanto eu manuseava o aparelho. Deixa eu voltar aqui. De ele dar uns bugzinhos e voltar para a tela inicial ou fechar o aplicativo. Tanto a Play Store quanto o aplicativo de próprio AnTuTu. Quando eu fui abrir ele voltou. O PUBG. Então você inicia e ele dá aquele vai e não vai e volta para a tela inicial, tá? Ele deu um resultado aqui de AnTuTu para mim de 470 e poucos mil. 487 mil. Pronto. Galera, esse processador com essa configuração desse aparelho era para dar aí quase que 600 mil. Era para dar 590, 580 mil. Então eu acho que a Motorola tem ainda que atualizar. Tá vendo aqui embaixo? Eu deixei até para vocês poderem ver aqui. Atualização concluída, tá? Então eu acho que a Motorola tem sim que melhorar ainda o sistema. Tem que botar ele mais lisinho aqui. E isso vai trazer com certeza maior performance também para o aparelho. Vamos abrir o teste de som aqui agora pelo YouTube. Aqui já estamos no volume máximo, tá? Vamos abrir a tela cheia aqui para vocês poderem ver. Deu a pinça aqui, ó. Uma tela realmente linda, tá gente? Muito bonita. Essa tela é 19,5 por 9. Uma taxa de preenchimento muito boa. Olha aí. Até nas bordas aqui ele pega a tela. Muito show. Muito show. Aqui o som estéreo, tá? Sai embaixo, sai em cima. Não é um som estridente. É um som alto, mas de qualidade. Sem distorcer. Uma qualidade excelente realmente de áudio aqui no Moto Edge Plus. Aqui acessando a aba de aplicativos, né? A gaveta de aplicativos. Ele tem poucos aplicativos, além dos aplicativos Google, que ele já vem como padrão. Então a gente já tem aqui o Google Pay, que ele aceita também, NFC. E realmente de aplicativos extras aqui, só o AnTuTu, que eu instalei os dois aqui. O PUBG, que eu instalei também. E o Moto, que é esse aplicativo que eu mostrei também, que é o que vem. O restante é tudo aplicativos Google, tá? Bem simples aqui. Então poucos aplicativos instalados no smartphone. Isso é bem legal. Aqui em configurações também, a gente já vai ter acesso ao menu todo aqui. Aqui em tela avançado. E a taxa de atualização já está aqui em 90 Hz, tá? Uma frequência maior aqui pra gente ter uma tela mais rápida. Aqui, galera, vamos acessar as configurações gráficas pra gente ver qual é a resolução máxima que ele suporta aqui. HDR, ok? Ultra, extremo, perfeito. Cinema, realista. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos aplicar tudo aqui. E aqui embaixo, vamos ativar também. Aplicar, ok. Vamos sair aqui agora. Agora aqui, ó. É o teste que eu faço sempre pra vocês aqui, tá? Se ele vai travar, se ele vai engasgar. Tá aí o 865 fazendo o trabalho dele. Não trava, não engasga. Nada, 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 nada. Perfeito, tá, gente? Show de bola. Mesmo com a resolução gráfica aqui, na mais forte, na mais pesada, ele não engaja e não trava de jeito nenhum, beleza? Vamos abrir aqui agora a câmera pra gente poder dar uma olhada. Antes de fazer aqui algumas fotos e vídeos, a gente já tem aqui a ultrawide, que é 0.5x. É uma abertura muito boa de 117 graus, tá? Aqui a gente pode mudar pro modo macro. 1x, zoom ótico, que abre aqui a teleobjetiva de 3x e zoom digital máximo até 10x, tá, gente? Zoom máximo de 10x. Tamanho da foto, ele dá pra gente aqui proporção 4x3, 16x9 ou 19,5x9. Aqui resolução também 27 megapixels, recomendada. Vou voltar aqui agora. O tamanho do vídeo também, ele tem essa resolução Ultra HD 6K, galera. 6K. Não é 8K e nem é 4K. Ele tem essa resolução 6K. Na proporção 19,5x9 ou aqui na proporção Full HD 16x9. Isso aqui, Ultra HD 6K, é a 30 fps, ok? Tamanho do vídeo em câmera lenta, máximo aqui 240 fps. O HDR também é automático, espelhar selfie, câmera instantânea. E aqui, galera, a gente tem o modo vídeo. E aqui, quando a gente acessa esse item, a gente tem o modo retrato, modo macro, câmera lenta, time-lapse e todas as outras opções aqui. Isso aqui é macro pra vídeo e aqui é macro pra foto. Câmera panorâmica, cinematográfica, night vision, modo retrato, modo recorte, aqui também. Ultra resolução de 108 megapixels e filtro interativo. Vou fazer agora algumas fotos e vídeos pra vocês aqui e já volto em seguida, beleza? Beleza! Música Tchau, tchau Aqui galera, filmando com a câmera frontal aqui do Moto Edge Plus Aqui o meu estudozinho, meu cantinho de gravação aqui Um monte de aparelho ali Deve estar dando um pouco de eco Porque o quarto realmente está vazio aqui, né? Vamos abrir aqui agora para ver como é que fica o HDR para frontal A gente não está com aquele só hoje, tá? Não está com aquele sol Mas olha, está trabalhando bem, muito bem Mas precisava de um sol, né? Uma luz mais intensa, mais forte Para a gente poder testar aqui Eu estou percebendo meu rosto também Eu estou queimado de sol Estou, fui à praia esses dias Mas eu estou achando meu rosto mais vermelho do que o normal também, tá? Deixa eu virar aqui para o outro lado A estabilização também aparentemente muito boa aqui na frontal E vamos ver depois a captação de áudio dele Como é que está se saindo também Vamos ver aqui agora a câmera traseira Aqui agora filmando com a câmera traseira Em Ultra HD 6K, ok? Ultra HD 6K Vamos ver a estabilização Para mim está uma coisa meio Como é que eu vou explicar para vocês? Está meio que saltando, engasgando aqui A taxa de frames, né? A taxa de frames está pulando um pouco Aqui para mim na tela Vamos ver a hora que passar para o computador Deixa eu baixar a resolução E ver se eu consigo ter uma estabilização Melhor também de vídeo aqui Vamos lá Agora aqui eu estou filmando em resolução Full HD A 60 FPS Agora não estou sentindo mais saltar a tela não E eu estou com a estabilização ativada também Você percebe muito nítida a diferença, tá? A qualidade aqui Pelo menos para a gente filmando aqui Com o aparelho em mãos, tá? Uma qualidade bem melhor Na resolução Full HD 60 FPS E galera, o que vocês acharam? Curtiram as fotos e vídeos desse smartphone? Eu gostei bastante Eu acho que ainda podem melhorar Mas realmente a foto Principalmente na câmera frontal Foto e vídeo Eu gostei muito E da traseira também Com a estabilização ativada ali Na resolução Full HD 60 FPS Eu achei que ficou muito boa Um recurso aqui que eu vou mostrar para vocês Que não mostrei ali durante o vídeo É esse lance aqui nas fotos Que você pode fazer foto com fundo recortado, tá? Quando você acessa aqui Essa foto recorte Eu tirei a foto dos meus filhos aqui Vou mostrar para vocês Essa foto aqui, ó Ela já faz o recorte automaticamente do fundo Já elimina o fundo ali Já elimina o fundo E esse fundo você pode editar Acessando aqui o Google Fotos Vou abrir aqui E você clica aqui em adicionar fundo E aí você pode Tem alguns exemplos aqui Você pode adicionar fundos aqui na sua foto Ou então você pode baixar Instalar uma outra imagem Ou até uma outra foto sua E você adiciona Essa daqui já recortada Um recurso bem bacana esse, tá certo? Foi isso então, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se não deixaram o like no início E se esqueceram Ou não quiseram deixar Deixe agora Compartilha bastante esse vídeo Para que todo mundo possa saber E conhecer Esse novo lançamento Mais top de linha De todos os tempos Da Motorola, beleza? Muito obrigado, galera Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui Tchau